Mais de 300 famílias receberam hoje em São Paulo moradias do programa Minha Casa Minha Vida. E 84 ambulâncias vão renovar a frota do SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência no estado de São Paulo. As 84 ambulâncias vão servir para assegurar os serviços prestados pelo SAMU. O investimento total foi de mais de 10 milhões de reais. O condomínio residencial Iguap conta com 15 blocos, cada um com 20 apartamentos. 15 unidades foram adaptadas para atender pessoas com deficiência. Mais de 15 milhões de reais foram investidos no empreendimento, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje o Brasil tem de fato um dos maiores programas de moradia popular do mundo. E por que isso? Porque nós optamos por isso. O governo federal tem, além dos 1 milhão que nós já construímos, do 1 milhão e 300 mil que nós estamos contratando, tem mais 1 milhão e 100 mil moradias para contratar até 2014. Obrigada. 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 Obrigada.